Um bocadinho o estilo das músicas, é que entrar num estilo mais difícil, vamos iniciar o Ave Maria da Academia. Amém. Ave Maria, graça plena, Lom inus tecum, Ave Maria, Lom inus tecum, Ave Maria, Lom inus tecum, Ave Maria, Santa Maria, Ura, Ura, Pro Nobis. Santa Maria, Ura, Ura, Pro Nobis. Santa Maria, Ura, Ura, Pro Nobis. Amém. Amém.